Fica, fica, só fica Tem um real na cota Tem um real na cota Entendeu? Eu tô aqui na região dos lados Meu amigo Ria, fui! Quando eu tô rindo, posso? Quando eu quero ser seu pai Quando eu te falo a mim Eu canso a mão a ver se Eu canso a mão a ver se Eu canso a ser sensacional Vai amar É assim eu falo a si Tem um real na cota Mas eu tô rindo pra mim Onde eu dei Eu canso a ser sensacional Como a sua estrada só passa lá E o que a roda me apontar E de mãos de léguas mudando em mim Vou me caço a ver, eu sou mesmo assim Eu canso a ser sensacional Eu canso a ser sensacional Já me fiz até o meu coração Eu canso a ser sensacional Eu canso a ser sensacional E já mais termina nunca Eu canso a ser sensacional 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 Lá, 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 lá. O que você saiba mais? Sprende pinta-번ha com a todas asсы de vaso. Que maravilha! Vamos falar de amor aqui. Mais uma grande dama pro samba. Já tá aí, cara. Já tá aí, cara. Já tá show com os caciques. Me estranho no cu É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer A arte da sua vida Me estranho no cu É tentar te desculpar O que não tem Desculpa É fazer dos meus sermos Como te poder Pagarão da minha mão Me estranho no cu É poder Nos teus braços Pra dar pra minha vida Te dar sempre razão E assumir o papel De não falar De não falar De não falar Em você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente Contar do seu jeito Não sei De não falar O que é isso Eu acho que paguei Não sei E não te amar demais Enquanto pra você Eu não te fiz, eu não te fiz Me perdendo sem saber